Senhor presidente, senhores vereadores, é só que usar realmente esses cinco minutos. Eu fiz uma visita nesse final de semana, senhor presidente e novos vereadores, e eu pedi para a TV Câmara rodar um vídeo, por gentileza. O vídeo... Ah, me esqueci que o vídeo está sem áudio, tranquilo. Eu estive visitando ali a região do Ferraduras, uma semana, a pedido de umas pessoas, concernente principalmente o ecoponto daquela região que foi fechado, e já estivemos conversando com o secretário do Meio Ambiente, Sinei Rodrigues, ele nos prometeu a reabertura daquele ecoponto. Pasme os senhores e senhoras vereadores, nós continuamos percebendo que a prefeitura precisa continuar mobilizando, fazendo ações de mutirões com os mais variados departamentos para que ela mantenha, independentemente das regiões, mas principalmente dessas regiões periféricas da cidade, porque a área central percebemos que sempre, periodicamente, vemos que tem servidores fazendo serviços, de varrição na via pública, poda das árvores, pintura, mas essas áreas periféricas, inclusive, dizer aqui para o senhor prefeito, Clodoaldo Gazeta, eu acho que, Gazeta, é importante manter essa ponte com essas regiões, uma vez que nós achamos que estamos fazendo tudo e achamos que estamos tudo lindo e maravilhoso. nem bem, nem sempre, o que nós achamos está realmente incorreto. Por isso que é importante acompanhar e até, se for o caso, fazer uma visita. Deixo aqui já o convite para que realmente o senhor, a equipe, possa fazer uma visita a essa região da cidade também, porque a população precisa de estar realmente tendo a oportunidade de cobrar. E nós estamos aqui para ser cobrados, não é diferente, mesmo que assumir uma responsabilidade perante a população e todos naquilo que nos compete. Mas eu, a minha fala era concernente, principalmente, pedir para o secretário do Meio Ambiente, o Ney, já encaminhamos o requerimento aí, Ney, para tomar as providências e fazer com que essa região da cidade não seja uma região tão esquecida. A gente já está vendo aí que a prefeitura, diante das infraestruturas básicas, mas as comunidades carentes também carecem desses locais adequados para poder me direcionar. Você imagina os comerciantes que têm esses mercadinhos, que têm farmácia, que têm um bar, que têm uma loja de roupa, as pessoas que têm essas pequenas reformas em sua casa, quer dizer, o Acuponto tem uma finalidade positiva. Então, eu creio que, na próxima sessão, posso trazer aqui fala de alguns moradores, que eles têm nos procurado, para que realmente a prefeitura faça o necessário e a população continue realmente contribuindo da forma maravilhosamente, contribuindo aí com todos nós. Minha fala era essa, o presidente, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.